Eu já tentei me alegrar com outras coisas Eu já tentei até mesmo comprar minha felicidade Eu já tentei, não consegui, não encontrei Mas um dia me falaram de um amor Mas um dia me falaram de uma cruz Mas um dia me falaram de um madeiro Me apresentaram Jesus Foi aí que eu resolvi me encontrar E abri meu coração pra Ele entrar Nada pode ser melhor do que Sua presença Insubstituível presença Gloriosa presença em mim Em mim Em mim Insubstituível presença Gloriosa presença Em mim Em mim Se a igreja fosse arrebatada agora Se eu subisse aqui no meio dessa glória Me encontrasse com Jesus Na glória Na glória Se a igreja fosse arrebatada agora Se eu subisse aqui no meio dessa glória Me encontrasse com Jesus Na glória Na glória Na glória Na glória Eu não troco a Tua presença por momentos Eu não troco a Tua presença por nada Eu não troco a Tua presença por dinheiro Eu não troco a Tua presença por balada Eu não troco a Tua presença por momento Eu não troco a Tua presença por nada Eu não troco a Tua presença por dinheiro Eu não troco a Tua presença por balada E eu não troco a tua presença por momento E eu não troco a tua presença por nada Eu não troco a tua presença por dinheiro Eu não troco a tua presença por balada Insubstituível presença E em mim Insubstituível presença Gloriosa presença em mim Aleluia Glória a Deus Diga-se a igreja Se a igreja fosse arrebatada agora Se eu subisse aqui no meio dessa glória Me encontrasse com Jesus na glória Na glória Se a igreja fosse arrebatada agora Se eu subisse aqui no meio dessa glória Me encontrasse com Jesus na glória Na glória Se a igreja fosse arrebatada agora Eu não troco a tua presença por nada Eu não troco a tua presença por nada Oh, aleluia, oh, aleluia Oh, aleluia, 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 oh